A mãe dos dragões finalmente conseguiu o que queria, unificou os Dufraki, se aliou às três grandes casas de Westeros e ao lado de seus dragões caminha até King's Landing, para tomar o que seu por direito. Mas será que tudo vai dar certo para a grande Khaleesi? O que pode acontecer? E aí humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniels e se eu quiser que é mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser sobre o futuro da nossa querida Daenerys Targaryen e porque muitos acreditam que ela possa morrer no decorrer do show. E antes de começar o vídeo, eu já gostaria de avisar a todos vocês que na descrição desse vídeo estão todas as minhas redes sociais, então me sigam lá, especialmente no Twitter que eu tô usando bastante e eu posso acabar pedindo assuntos de vídeos pra comentar no canal e etc. Mas vamos lá. Finalmente, depois de seis temporadas, a Daenerys tá voltando pra Westeros, chegando em Westeros, e ela quer o Torno de Ferro. Ela tem incontáveis soldados e, como eu falei, ela se aliou a três grandes casas de Westeros. Tem parte dos Imaculados e também tem todos os Dothrakis, mas as coisas não podem ser tão fáceis pra ela, não vai ser só chegar em Westeros e se tornar rainha. Vamos lembrar que o Euron Greyjoy provavelmente vai lutar contra ela, já que ela se aliou com os sobrinhos que ele quer matar. Eu fiz um vídeo comentando sobre o Euron e contando porque eu acredito que ele possa ser o grande vilão da sétima temporada. Eu também contei um pouco da história dele, então vejam lá, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição também desse vídeo. Mas enfim, se o Euron tiver o berrante que controla os dragões da Daenerys, já pode perder um dragão, tendo que matá-lo em uma cena épica de dois dragões contra um. Já que a temporada vai ter menos episódios, eles vão ter mais dinheiro pra gastar com efeitos especiais, então pode estar vindo muitas coisas por aí. Tirando um dos dragões da Daenerys, o Euron já pode enfraquecer muito o exército dela, dando alguma dificuldade pra Daenerys chegar até o trono. Mas eu acredito que eventualmente ela vai derrotar o Euron e chegar em Westeros tranquila. Não tranquila, ela vai perder uns soldados, talvez algum personagem grande morra em uma batalha épica até ela chegar em King's Landing. Mas será que ela vai já chegar em King's Landing soltando os dragões? Eu acho difícil. Quanto menos pessoas morrerem, melhor. Talvez ela mande o Tyrion fazer uma parte diplomática. E cara, o quão épico seria ver uma cena do Tyrion junto, na mesma sala que a Cersei e o Jaime. Eu quero muito ver uma cena assim e eu espero muito que aconteça. Uma coisa vale lembrar que eu não consigo confirmar é se os dragões são imunes a Wildfire. Pois vamos lembrar que o Rei Loco tinha planos pra explodir King's Landing inteira. Tanto que nos livros é dito que o Jaime escutou uma conversa do Rei Loco após ele descobrir que tava perdendo a guerra. O Rei Loco tava falando que o Robert ia sim ser um rei. Só que um rei de cinzas e nada mais. Depois ele começou a gritar, né? Pra queimar todos eles. E o Aerys mandou espalhar o Wildfire por toda King's Landing, né cara? O fogo selvagem aí que a Cersei encontrou estava apenas no sépto do Baelor. E é possível que ainda tenha em mais vários outros lugares por King's Landing. Então talvez a Daenerys pode perder grande parte de King's Landing e grande parte do exército dela também. Só que uma coisa que eu queria lembrar a vocês aqui é das visões da Daenerys no show enquanto ela estava em Carth. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas vou pronunciar assim. Nos livros as visões dela são bem mais detalhadas, ela tem muito mais visões. E eu quero fazer um vídeo explicando todas elas a vocês, já que tem muitas pessoas que não leram os livros, né? As visões que ela teve foram muito interessantes. Só que no começo do show, lá pela segunda temporada, ela foi pra Carth e teve algumas visões. Foram poucas, só que a primeira cena já é a mais interessante. Ela se vê no grande hall do Trono de Ferro. King's Landing abaixo de neve. Tá nevando muito em King's Landing. E a Fortaleza Vermelha totalmente destruída, por fogo de dragão talvez, ou até mesmo Wildfire, dependendo do que acontecer com a Cersei aí. Mas vamos prestar atenção nos mínimos detalhes, pois visões em Game of Thrones são bem importantes. Brank nos conte, né? A Daenerys chega até a frente do Trono de Ferro e quando ela se aproxima pra tocar, ela escuta alguma coisa e não chega a encostar no Trono de Ferro. Essa cena segue, né? E indicando que ela realmente não vai chegar no Trono de Ferro, não vai chegar a conquistar, porque talvez vai ter um perigo maior. Que segue na próxima cena. Ela escuta um choro de um bebê e continua andando na sua frente. As portas da muralha se abrem e apenas neve do outro lado da muralha. É possível fazer uma alusão aí do bebê com os bebês que o Rei da Noite pegou pra transformar em White Walkers, né? Só que ela anda um pouco do outro lado da muralha e encontra uma cabana. Dentro dessa cabana tá o Khal Drogo segurando seu filho. O que era dito, o garanhão que monta o mundo, que vai montar o mundo, né? Também conhecido como o príncipe que foi prometido. Mas nesse caso, essa criança nunca nasceu. Mas ela encontra o príncipe na neve. Neve, Snow, sacaram? Mas eu quero falar disso em um outro vídeo melhor, que dá pra fazer bem mais analogias maiores aí. Mas vamos seguir em frente. Levando em consideração, né, que a Daenerys nunca vai chegar no trono de ferro. Pois a ameaça maior, que são os White Walkers, vai estar iminente do outro lado da muralha, né? Vamos dizer que ela vai... vai acontecer todas essas tretas aí em King's Landing. E ela vai marchar até o norte com os seus dragões. Não sei quantos vão estar vivos. Talvez só esteja um ou dois. E se encontrar com o Jon Snow, o reino norte, né? E talvez ele já esteja reunido com o Bran e com a Arya. Eu não sei, porque a Arya deve estar subindo agora as Riverlands. Então é capaz que a Arya chegue antes do Bran chegar, em Winterfell. Mas vamos dizer que, né, nesse meio tempo o Jon tenha descoberto a sua origem. Eu fiz um vídeo também falando como o Jon vai saber da verdade. Então vejam aí também no canal. Mas vamos ver, né, esse encontro entre o Jon e a Daenerys ia ficar mais interessante ainda. Se o Jon já soubesse quem que é o pai dele e quem que é a mãe dele, né? E aí que as coisas ficam um pouco mais interessantes. Lembrando que a gente tá entrando num território de oitava temporada aqui. Porque eu acredito que a sétima cabe com a muralha caindo e os White Walkers invadindo, assim. Ou apenas mostrando eles na frente da muralha, assim. E lembrando que eu acho que logo no começo desse canal eu tinha previsto também que a sexta temporada ia acabar com a Daenerys indo pra Westeros. E acabou que foi isso. Então eu gosto de pensar que essas chances estão grandes. Mas vamos partir pelo fato de considerar o Jon Snow Azor Ahai por ele ter renascido, né, do fogo e nascido na estrela sangrenta. Eu não acredito muito que vamos concluir de fato que o Jon é o Azor Ahai. Talvez o Ahai seja apenas uma figura, né, representada pelos dragões. Talvez, mas vamos considerar que esse mito seja realmente verdade. Isso vá acontecer, a história do Azor Ahai aconteça novamente. Vamos considerar que o Jon e a Daenerys se apaixonem, assim, sintam uma conexão que ele nunca sentiu. Afinal, ele nunca conheceu um Targaryen. E talvez ele descobrindo, né, que ele é um Targaryen, a Daenerys chegando, ele veja isso de uma outra forma. Tipo, um destino e puta que pariu, gente. A Daenerys, meu Deus, a Emilia Clarke é muito linda, velho. Ainda mais, mano, ela morena, loira. Enfim, mas esse não é o assunto. Uma coisa que eu tenho certeza é que o Jon não ama a Sansa da forma amorosa, como muitos estavam especulando. E muito menos a Arya, pois ele vê a Arya como uma irmã. Nos livros, até brincando que ela talvez seja uma bastarda também, pois eles são os únicos que têm as feições parecidas. Mas eu acredito que a Melisandre ainda vai voltar a ver o Jon, se não morrer antes pelas mãos da Arya. Mas se ela se reencontrar com o Jon, com o perigo iminente dos White Walkers, ela provavelmente vai contar a eles sobre a real história do Azor Ahai e da Nissa Nissa. Pra, realmente, quem assiste o show souber do que tá acontecendo, né? Quem é o príncipe prometido? Quem é o herói que derrotou os White Walkers? Porque isso é mais explicado só nos livros, né? Mas a história do Azor Ahai é basicamente um mito, é uma lenda. Mas esse herói teve que sacrificar a sua amada com uma espada no coração. E assim que ele tirou a espada do coração da Nissa Nissa, a sua espada entrou em chamas. E, né, se essa ligação acontecer entre o Jon e a Daenerys, Mas quem sabe, no momento extremo da guerra, ele não crave a sua espada no coração da Dany pra trazer a Luminifera à vida, né? Se tornando o príncipe que foi prometido. Vamos lembrar que no show, a Daenerys possui o verdadeiro sangue de dragão, sendo imune ao fogo e sempre estando quente, né? Não sentindo nenhum calor. Quem sabe o sangue dela não faça a espada do Jon se tornar a nova e lendária Luminifera, assim, lutando e derrotando os White Walkers e salvando o mundo da longa noite. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Eu tentei o meu melhor pra deixá-lo bom e fácil de entender. Se eu acredito nessa teoria, se a Daenerys vai morrer, se tudo vai acontecer dessa forma, hum, não muito, mas é sempre bom compartilhar, né, com vocês teorias e teorias, ideias e histórias diferentes. Eu acho bem legal isso, muitas pessoas pensam coisas diferentes e eu adoro compartilhar com vocês. E por que eu não acredito nisso, existem vários motivos, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com a Daenerys? Ela vai sobreviver até o final de Game of Thrones ou vai morrer no caminho? Deixem aí nos comentários. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo e inscreva-se. E se gostaram muito do vídeo, ajudem aí na divulgação, compartilhem em grupos de amigos que são fãs dessa bela série também. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima e fui!